Oi rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Easley Como você sabe, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou trazer para vocês duas notícias, uma envolvendo o Kevin Jones e a outra o Devin Novage Mas antes de eu ir ao vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevesse no meu canal, ativasse as notificações E deixasse o seu like e me siga lá no meu Instagram, Emerson Youtuber Pois lá você fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado Então, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Pois é galera, estavam rolando uns boatos aí nas redes sociais Alguns sites estavam falando que o Kevin Jones estava namorando a ex do Leo Santana e a Lorem Proto Mas o Kevin Jones deixou um vídeo explicando tudo e que ele não está namorando com ela Ele deixou esse recado aí para vocês, então vamos lá ao recado do Kevin Jones Vou anunciar aqui coisa que, graças a Deus, não é de praste Daqui do meu Instagram, nem da minha pessoa Está em polêmica ou coisa do tipo Então, para a galera que está procurando saber aí Hoje eu acordei com muitas mensagens De amigos, de fãs De pessoas que estavam perguntando sobre o lance que aconteceu aí da internet Sobre esse boato que aconteceu aqui na internet Todo mundo me marcando, acordei, rapaz Um monte de ligação O pessoal, o que é isso? É verdade? O que é isso aí que aconteceu? Para a galera que não está entendendo Esses dias eu vi Lorena Indo para o Bial, né? E como amigo dela Como uma pessoa que torce Por causa da conquista dela Eu fui lá e deixei uma forma de carinho Três coraçõezinhos Para ela em uma foto E disso, eu acho que já faz até alguns dias isso Que aconteceu O pessoal criou uma fofoca Criou um caso aí Que eu estava Que eu estava me envolvendo com ela Algo assim do tipo, né? E aí Envolveram o nome de Léo também Que enfim Não passa de um boato Não passa de De uma fofoca mal credida E uma fofoca mal feita Tipo, uma fofoca sem fundamento, né? Que não tem nada a ver A questão de ter comentado Assim como comentei na foto dela Comento na foto de outras pessoas Que eu quero bem E... Eu nem gosto Graças a Deus A minha vida particular Eu não procuro muito expor aqui O que eu exponho aqui É sobre o meu trabalho Sobre as minhas músicas Sobre cada conquista Que eu venho Vivendo Que eu nem queria entrar Nesse papo aqui Mas como é uma coisa Desgastante, né? Que chegou A envolver outras pessoas Eu tive que Me pronunciar Mas Pra todo mundo Que tá perguntando aí Não passa de uma fofoca Hoje eu conversei com o Lori também Sobre isso Ela até falou aí também Esclareceu E enfim Eu não vou nem render muito o assunto Que eu não Não sou muito Desse estranho não Me falaram até de Ah Como é Eu não Na verdade Então é isso Eu não sei nem o significado Dessa palavra aí É fal É faz Sei lá Como é que fala Wi-Fi Não sei nem que palavra é essa aí Que usaram pra falar que Tava tendo um romance Um caso Algo assim É Eu e Lorena A gente gravou um clipe De uma música Uns três anos atrás Quatro anos atrás Não lembro De lá pra cá A gente construiu uma amizade É E é uma pessoa Que eu quero muito bem E cada conquistador Eu sempre faço questão De ir lá Deixar uma mensagem de carinho E só isso Não passa disso Beleza? Então pronto Explicado aí Pra galera Que tá Procurando saber Beijo E aí galera O Kevin Jones aí Foi lá e explicou tudo pra vocês Espero que vocês tenham entendido O que aconteceu Não passou aí Como ele falou De um mal entendido E espero que vocês também Tenham entendido tudo isso Ok? Então vamos lá Outra notícia Notícia do David Novaes Assim velho Eu achei muito lindo A atitude do David Novaes Ao ver um morador de rua Catando lixo Ele tratando algumas coisas Pra comer Ele resolveu Ir até o morador E pagar um lance Isso eu achei assim Muito importante Da parte do David Vamos lá Ao ver Gente Eu tava boiando aqui Desculpa Eu tô aqui no banheiro Mas eu tava boiando aqui Eu tava tomando um aqui No Galegos Manche Eu acho que eu tô tomando um aqui Eu tava vendo Um Não sei ovo Mexendo no lixo Chega me deu uma agonia Tu tá doido Deu uma agonia da pé Aí eu cheguei Eu saí da minha mesa Eu disse Aí ele bem assim Ei Tu tá procurando o que? Aí ele disse Bem assim É Tô procurando aqui É Reste de alguma coisa Pra comer aqui Que alguém jogou aqui Daí do Galegos Eu tô pensando Rapaz Vem aqui vá Vamos pedir um lanche aqui Peço que se eu quiser Manda ele Pender um x tudo logo Pra comer logo Um bolo aí Deixar todo aqui Um bolo grandão Na barriga de lanche Uma coquinha Mas é foda A gente tem que pensar Sempre no ser humano Não é só humilhar não O lanche Porra Vai comer agora No fluxo Manda a ver Manda a ver Nessa porra É Vamos rascar o lanche Do fluxo Bota pra lá Pois é rapaziada Vocês viram então De Vilnovas Muito parabéns aí Por sua atitude Gostei demais aí Atitude muito linda aí Do De Vilnovas Então rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Só pra esclarecer isso aí Pra vocês E espero que vocês tenham gostado Se gostou daquele like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo E me segue lá no meu Instagram Eu sou o Youtuber Pois lá você fica sabendo Antes de o vídeo ser postado Obrigado E até o próximo vídeo